Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente tá aqui porque pediram pra gente fazer o que, Lula? Imitando fotos também Eu sabia que isso não ia dar certo Porque a gente nunca faz igual aquele povo que tem na internet Eu disse, ó, não vai ficar nem parecido Mas como vocês pediram, a gente fez, né? Então, se vocês quiserem ver como ficou, tem que fazer o que, Lula? Vamos lá! Quem pediu esse vídeo foi Maria Clara, Vitória Farias, Alice Farias e Lívia Souza Disse, eu apoio A foto vai ir pra vocês A gente vai ficar essa foto aqui Deu um trabalho danado, porque a gente não é atleta, né, Lula? Aí ficou a foto assim, sabe? Nem parecido E a gente tentou umas mil vezes, eles conseguiam Mas vê o resultado de um vídeo aí Vai Vai, levantou Calma Gente Ih, meu cabelo Vai Peraí Deu muito certo Desde ontem que a gente tá tentando fazer essa posição E o Luciano, não tem jeito, cai em cima de mim, minha gente A gente vai tentar de novo Vai fazer o que der Há uma luta grande Que ela não consegue levantar as pernas Tá frio Vamo, Lula, chega Tá frio Vamo, Lula Tá filmando? Levanta as pernas Tanto braço Vem, vai, 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 vai Vem segurar aqui, vamos Levanta o braço Sai Essa próxima foto A gente não vestiu nem a roupa pra tentar imitar Porque a gente imitou só Tentou imitar a posição, viu? A gente gravou aqui no quintal Gravou lá fora pra ver que era ficar melhor Então eu vou deixar aí um ajuste pra vocês verem Confira aí a foto original e a outra Vou tentar, minha gente, fazer essa pose agora É pra mim só, tá? A senhora é de falar É assim Deu pra ver tudo Acreditar na amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida É deitado, né? Até você voltar Para o lado Para a frente Sim, sim Para o lado Não, para trás Levanta Para baixo, pouquinho Ah, meu Deus Levanta pouquinho Pouquinho Pega o lado Pouquinho, pro lado Sim Tem uma da mãozinha que a gente tentou fazer A mão do Luciello já é grande Da minha também Eu fico igual Mas a gente tentou Então vocês confiram aí, tá bom? Essa outra foto também é da irmão Porque eu não queria nem tirar a foto do rosto Era só da irmão mesmo Então a gente tentou essa também Essa da mãe é boa Porque é só botar a mão em cima e pronto Então vocês confiram aí Essa do refrigerante A gente tentou fazer Lá ela faz na natureza Um lugar bem bonito A gente fez aqui em casa mesmo Tem até a Fernanda dormindo lá no fundo Refri Imitando Coca-Cola Já que a foto não é original A gente também botou o refrigerante Sem ser original Então confira aí A outra foto A gente tentou fazer no pôr do sol Porque eu trabalho até 5 horas A gente tentou pegar um fiozinho de sol Que tinha no fim da tarde A gente foi o melhor que pôr do Viu minha gente? Nem adianta criticar Porque eu já disse desde o começo Que eu não sabia fazer isso Quem sabe aqui é a chiquinha? E aqui é a chiquinha Pois é Então pessoal Como vocês viram aí A foto da gente Não teve nada a ver Aí as meninas tiraram as fotos Para salvar a lavoura Letícia, Vitória, Vanessa Tiraram as fotos aí Para salvar Aí a delas Ficaram parecidas A da gente não ficou nada É porque lá no lugar Que elas tiraram Tem rio Não é mamãe? Tem muitos lugares É porque elas foram impossíveis Aí tirou Tinha muito lugar para fazer A gente não A gente tirou aqui em casa Mas confira aí A que a menina fez Ela não gravou o vídeo Aí fica só as fotos Essas foram nossas fotos Imitando fotos Tentando né Que a gente não imitou A gente tentou Só as posições Não roupa nem nada Se vocês gostarem Quiser que a gente faça Um outro né Deixa aí nos comentários Espero que a gente tenta Fazer a parte 2 Só que já vai logo dizendo Que não é nada igual E dá um trabalho A gente pensa Não dá trabalho Mas dá um trabalho De nada Tá bom? Então eu espero Que vocês gostem do vídeo E se gostar faz o que Lula? Clique em gostei Se inscreva no canal E aperte sininho Da notificação Para que eu tiver vídeo novo Para vocês não perder E deixe sugestões De vídeo aqui embaixo E um cheiro para João Vicente Que ele disse Tu nunca manda cheiro para mim Então ó Um cheiro para João Um cheiro para o menino Lá da escola Que eu trabalho Que tem um moto agora Dizendo que assiste os vídeos da gente Lá da escola Neuli Dourado Manda um beijo para mais Maiar Um cheiro para você estudar Que estudar aí no Neuli Que é a outra Comendo aqui na bacia Continue assistindo aí Compartilhe os vídeos Mande seus amigos Assistirem E se inscrever no canal Aí eu tenho o nome Me inscrever esse vermelho Então aperta nele E se inscreva Que é para crescer Graças a Deus já passou de mil E a gente quer chegar a cinco mil Dez mil E quantos mil puder Vai chegar a mil milhões Então minha gente Esse foi o vídeo de hoje Não se assombra com essa macaca Macaca beijo Um beijo da Goura Um beijo da Magalha E um beijo da Amundicinha ali ó Sopa que a minha tia fez É de camisola Tchau e até o próximo vídeo Tchau